O Brasil todo acompanhou a batalha do ator Reinaldo Giannecchini contra um câncer no sistema linfático. A ótima notícia é que ele volta aos palcos na próxima semana em São Paulo com a peça que saiu de cartaz quando ele descobriu a doença. Giannecchini contou a Sandra Allenberg como foi esse período de afastamento e por que hoje se sente uma pessoa melhor. Durante a sua vida toda você só tirou o que os outros tinham. Cruel é o nome da peça que Reinaldo Giannecchini reestreia na semana que vem. Cruel também foi o câncer raro e agressivo no sistema linfático que o tirou de cena. Olá! Ei! E aí? Ei! Tudo bom? O meu filho é a casa torna. Não é? Verdade. Por favor, no seu cenário, sinta-se à vontade. Então tá. Você também fica à vontade. Obrigada, obrigada. Nove meses se passaram. De tudo isso, já? Você se deu conta? Nove meses, o tempo assim de uma gestação? É muito louco. É mesmo. Nossa, não tinha parado pra pensar nisso. É um renascimento, né? Totalmente. Foi um mergulho tão grande dentro de mim e de você, autoconhecimento, de você repensar tudo. E aí quando você vem fazer um trabalho onde os personagens também têm um mergulho interno muito grande, você vem com uma bagagem muito maior, né? Pois é, esse reencontro, né? Com o palco, com a plateia. Você tá preparado pra isso? Dá um nervosinho, né? Assim, da gente pensar, poxa, é, isso é um recomeço, aí parece que você tá fora de forma. Mas não. É tanta vontade de estar aqui, né? Com tudo, assim, inteiro. Já é uma troca incrível o teatro, né? Agora vai ser, acho que, mil vezes melhor. Esse tratamento foi todo muito doloroso, né? Quantas sessões de quimioterapia? Eu fiz seis sessões de quimioterapia e o transplante. O transplante é a parte mais pesada, na verdade. O transplante, no meu caso, é como se fosse uma super, hiper, mega quimioterapia, né? E você destrói tudo dentro do seu corpo, né? Dói. Na verdade. Dói. Dói, assim, você fica completamente por dentro, todo como se estivesse em carne viva, assim, a sensação que eu tinha. Então dói um pouquinho, mas passa tão rápido também. Você chegou, eu te abracei. Podia? As pessoas podem te tocar, né? Na verdade, seria melhor não, né? O certo seria evitar, evitar lugares cheios, evitar gente gripada. Agora é inevitável, né, você querer dar um abraço nas pessoas. Você se sente curado? Tem um processo de acompanhamento que parece que dura uns cinco anos. Então, tem isso, tem... Eu me considero curado, mas assim, vamos devagar, né? Vamos também respeitar esse... Tentar achar o equilíbrio de novo do corpo, né? Não deu medo em momento nenhum, não? Eu acho que não dá pra gente ter medo. Tem que encarar de frente o nosso inimigo, né? É lutar, assim, lutar e ter uma participação ativa também no meu tratamento, né? Com a cabeça legal, buscar, enfim, a minha espiritualidade, o que eu acredito, a minha fé, buscar uma alimentação saudável, não ficar só ali dependendo do remédio. Eu sou movido a desafios, eu encarei como um desafio, assim. Falei, vamos embora, vamos ver o que tem nessa jornada pra eu enxergar, né? Quando você raspou os seus cabelos, né, que você falou que você se sentia um guerreiro pra lutar e tal, a vaidade foi para onde? Eu sempre falava, cara, quando termina uma novela, eu falo, eu vou ficar careca. Pra zerar esse personagem, começar uma outra coisa. Então, e nunca dava pra ficar careca, porque aí você emenda um outro personagem, você precisa de cabelo. E aí, dessa vez, quando eu tive que raspar, pra mim foi assim, poxa, até que enfim, né? Consegui raspar a minha cabeça. Então, não teve essa questão da vaidade. Até porque eu olhei no espelho mesmo e falei, pô, tá maneiro, não de bonito. Eu acho que tinha a ver com o momento, sabe, assim, tinha um visual de guerreiro. Qual é a prioridade agora? Viver o presente foi um aprendizado, assim, maravilhoso. Porque quando você se depara com a morte, não dá pra ficar pensando muito no amanhã. É viver o presente, né? É viver o que tem hoje e buscar o que há de mais lindo naquele dia. Quando você faz quimioterapia, você não faz planos pra semana que vem. Você não sabe se vai estar de cama semana que vem, se vai estar vomitando, se você vai estar super feliz pra ir no parque, né? Disposto. Então, era uma coisa normal você só viver o dia. Johnny antes do câncer e Johnny depois do câncer, assim. Muito mais interessado no ser humano, agora, em ouvir, em ver o ser humano, em trocar. Trocar muito com as pessoas. Esse talvez seja o grande sentido, a gente veio pra trocar, pra ir descobrir o amor dentro da gente. O mais forte em mim, eu acho que essa mudança é essa, essa percepção. Usa a nossa câmera do JH e manda um recado pra todos os teus fãs, enfim, as pessoas que pensaram em você nesse período, assim. Poxa, eu... Isso é o que eu mais tenho vontade de fazer, né? Chegar e agradecer. Com certeza. Eu quero agradecer todo mundo que ou me escreveu, ou me mandou presente. Eu quero dizer que eu li tudo que chegou até mim. Todas as cartas, todos os e-mails, recados. E eu, claro, eu não pude responder todos, mas assim, eu sempre procurava mandar toda a minha energia de volta. Acho que nunca vai ser o suficiente pra agradecer e pra... Enfim. Eu espero um dia poder retribuir todo esse amor que eu tive. Acho que você já tá retribuindo, né? Muito obrigada. Pode fazer assim? Pode, claro. Obrigado. Muita saúde pra você. Poxa, obrigado. Boa reestreia. Obrigado. Bem-vindo à vida de novo. Obrigado. Muito bom ser de volta. É muito bom mesmo. A peça Cruel de Reinaldo Genichini estreia no dia 13 de março no Teatro FAP em São Paulo.